O tempo passa e atravessa as avenidas E o fruto cresce, desenverga o velho pé E o vento forte quebra as teias e vidraças E o livro sábio deixa em branco o que não é Pode não ser essa mulher o que te falta Pode não ser esse calor o que faz mal Pode não ser essa gravata o que sufoca Ou essa falta de dinheiro que é fatal Vê como o fogo brando funde um ferro puro Vê como o asfalto é teu jardim se você crer Que há um sol nascente a vermelho do céu escuro Chama dos homens pro seu tempo de viver E que as crianças cantem livres sobre os muros E ensinem sonho ao que não pode amar E que o passado abre os presentes no futuro Que não dormiu e preparou Que não dormiu e preparou O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, o amanhecer Amém